A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Há momentos de amor e se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei, acredita em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo estoura por você Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transformei em uma canção Pra você sentir Pra você sentir como um beijão Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Na soferia Na soferia